Além da Matrix Olá pessoal, tudo bem? E se os Neandertais não tivessem sido extintos? Se for verdade, o DNA de Neandertal ainda permanece em muitas pessoas hoje, especialmente no norte da Europa. Então, você poderia dizer que tecnicamente os Neandertais não morreram completamente. Mas, neste vídeo, trataremos da forma pura dessa espécie. Ou seja, como teria sido a história e a existência dos Neandertais se eles tivessem evitado se misturar com o Homo Sapiens? Sabemos que este tópico é muito ilógico em certos pontos, mas, por favor, tenha a mente aberta. A teoria da evolução é, antes de tudo, uma teoria. E não se pode, por esta razão, ainda que alguns queiram, ser aceito como a verdade absoluta. A ideia do vídeo é entreter, portanto, não leve tudo tão a sério, por favor. Mas, olha, a imagem mais comum que está relacionada aos Neandertais é a de um homem das cavernas com testas pequenas e de baixa estatura. E com braços mais longos e mais grossos que o seu corpo. E, embora fisicamente isso não esteja muito longe de nós, é quando nos referimos à sua inteligência que os estereótipos implantaram uma ideia errada sobre esses indivíduos. As pessoas pensam que eles eram estúpidos, abruptos e descoordenados. Mas, a verdade é que, cada vez que os antropólogos e arqueólogos descobrem algo novo sobre esta espécie, percebemos que a sua inteligência e até mesmo seus costumes eram muito, muito semelhantes ao Homo Sapiens. Os nossos cérebros funcionam de maneira muito parecida, mas os Neandertais entenderam a importância de seus companheiros. Estavam em contato com as suas emoções, tinham noção de tempo, sabiam trabalhar em equipe e criaram ferramentas, armas e até enterravam seus mortos. Mas, embora ainda não se saiba exatamente o porquê esta espécie se extinguiu, é inegável que a competição por recursos com o Homo Sapiens e a sua desvantagem física contra essa nova espécie foram um motivo fundamental para o desaparecimento deles. Os Neandertais vieram da África para a Europa muito antes do Homo Sapiens. Isso fez com que o corpo do Neandertal tivesse, digamos, muito menos tempo para se adaptar às duras e cruéis condições climáticas, fazendo com que seus corpos não crescessem tanto, que a sua força se concentrasse nas extremidades superiores, entre muitas outras coisas. Os Neandertais foram encontrados na África e na Europa, mas também há evidências de que vários grupos deles chegaram à Ásia. Mas, devido a sua fisionomia, tinha o grande desafio de precisar de mais de 4 mil calorias por dia para estar em boa forma. Isso é o dobro da média do Homo Sapiens. Para piorar as coisas, ele realmente não podia se reproduzir na mesma velocidade que a sua contraparte mais evoluída. Portanto, enquanto o número do Homo Sapiens estava crescendo enormemente e já estava na casa dos seus 6 dígitos, o registro histórico estimado dos Neandertais realmente ao mesmo tempo teria sido próximo a apenas 50 mil indivíduos. Todas essas desvantagens tornaram muito difícil para esses seres sobreviverem por conta própria, enquanto o Homo Sapiens, na verdade, tinha muito mais tempo para evoluir. O instinto e a curiosidade do Homo Sapiens fizeram com que se atrevessem a explorar novos continentes e com a rápida expansão deles, aos poucos os Neandertais foram reduzidos a zero. Mas aqui é quando mudamos a história. Deve ser enfatizado que, embora para nós, e nessa história em particular, estejamos vendo essa situação como uma competição entre duas espécies com diferenças muito claras para os Neandertais e Homo Sapiens de outrora, estes eram simplesmente outra forma, digamos, de pessoas ou criaturas. Pelo menos, um lado via, o outro como gente. É claro que os Homo Sapiens sabiam que havia diferenças entre eles e os Neandertais e vice-versa, mas seriam iguais entre um branco e um negro, ou entre o asiático e o europeu e outras espécies. Ou seja, algo meramente físico e visual. Com o rápido crescimento e disseminação do Homo Sapiens, os maiores grupos de Neandertais teriam sido forçados a se entrecheirar, por assim dizer. Na Europa, terras frias, desoladas e remotas que hoje, comparadas ao norte da África, Oriente Médio e Sul da Ásia, não seriam muito boas para migrar. Portanto, nessa realidade, a Europa é a terra dos Neandertais, enquanto o Homo Sapiens procura áreas melhores para se estabelecer, criar cidades e eventualmente fundar civilizações. Isso funcionaria assim por muitos anos, mas, mais cedo ou mais tarde, seria inevitável que os grandes grupos de Homo Sapiens voltassem a entrar no território europeu em busca de novas terras para morar e recursos para aproveitar. Como os Homo Sapiens eram numericamente muito maiores, ao entrarem em contato direto com as primeiras aglomerações de Neandertais, aproveitariam as suas fraquezas e os capturariam para escravizá-los a princípio, por muito tempo. Eles seriam usados para trabalho e outras tarefas, mas, estando em condições de objeto e recebendo menos comida do que um indivíduo normal, por assim dizer, apenas com o fato de que os Neandertais também precisavam de mais comida, aqueles em condições de escravidão começariam a morrer, e o Homo Sapiens iria perceber como era difícil manter esses escravos, e que os traços físicos das mulheres não eram preferidos por outros Homo Sapiens. Eles chegariam à conclusão de que não valia a pena mantê-los. Portanto, em quaisquer terras por onde fossem, havia mais desses indivíduos menores. Eles preferiam matá-los e evitar problemas. Então, por causa dessas experiências, os grupos restantes de Neandertais que estavam o mais longe possível desses novos personagens em seu continente, se esforçariam para evitá-los. O problema é que os Homo Sapiens estariam avançando rapidamente ao longo do leste, sul e oeste do continente, fazendo com que as únicas terras para as quais nossos protagonistas pudessem migrar fossem para o frio do norte. Como exemplo, temos o caso dos Amish, no norte da Escandinávia. Os Amish são um pequeno grupo de pessoas que, desde a chegada dos tradicionais europeus e dos seus costumes violentos, optaram por se isolar nessas terras longínquas, sabendo que ninguém gostaria de ficar com eles, pois não havia nada de valor e morar lá era quase impossível. E essa estratégia serviu muito bem para eles. Ninguém jamais teve sucesso ou mesmo teve muito interesse em tirar as suas terras, nem os romanos, nem os ingleses, nem mesmo os vikings. Além disso, ainda mais tarde, na Idade Média e na Era dos Grandes Impérios, ninguém quis subir a essas partes tão remotas do mundo. Então, nessa realidade, se os Neandertais pudessem aprender a pescar muito bem, reduzir um pouco a ingestão calórica diária necessária, e o mais importante, aprender a viver nessas temperaturas radicais. Não importa o quão ruim estivesse, eles estariam protegidos dos Homo Sapiens. Mesmo assim, é possível que os nossos amigos, os Neandertais, não tenham sido obrigados a morar no norte da Europa, mas pudessem aproveitar as grandes planícies da Ásia para viver da Terra. Uma das razões pelas quais os Neandertais se extinguiram foi que, devido aos ossos grossos e extremidades inferiores ligeiramente mais curtas do que as dos Homo Sapiens, eles eram muito lentos para correr, complicando a caça e a fuga de animais selvagens. Mas, se eles conseguissem cavalos e os reproduzissem, eles poderiam montá-los e, com isso, eliminar essa desvantagem, assim como os Mongóis em nossa realidade. No final, mesmo que se adaptassem ao frio ou soubessem ser grandes cavaleiros e até aprendessem a navegar e fossem em busca de novas terras. Mas cedo ou mais tarde, os Neandertais desapareceriam por conta da mistura das espécies. A longo prazo, a maior esperança de preservação da forma pura dessa espécie cairia nas mãos daqueles pequenos grupos que tornaram a decisão de se excluir do mundo para se proteger e se distanciar de todo tipo de contato externo. Para terminar, vamos responder nossa pergunta muito mais diretamente. Como seria o mundo se os Neandertais não tivessem se extinguido? Bem, a verdade mudaria. E se os pequenos grupos isolados sobrevivessem? Então, no momento, isso seria uma maravilha da antropologia e, certamente, os classificaria como patrimônios mundiais. E após a sua descoberta e catalogação, como espécies vivos de Neandertais. Muitas pessoas os considerariam algo incrível e até gostariam de viajar para conhecê-los e estudá-los. E muitos problemas resultariam disso. Talvez ele ficasse doente, alguns morreriam e outras coisas. E também muito parecido com o que acontece com os últimos grupos de seres humanos que não são tocados pela civilização. Geralmente, nativos indígenas que permanecem no mundo sem ter quase nenhum contato com a nossa sociedade. Ou talvez não. Talvez fosse muito diferente. Eles poderiam ser imunes a muitas doenças e no longo prazo. Essa é a melhor parte de imaginar como seria o mundo se algum evento mudasse. Tudo poderia acontecer.